Música Fala meu nobre querido amigo Ediland Estou fazendo esse vídeo aqui Meu nome é Jorge William Estou falando aqui da cidade de Planaltina de Goiás Estou aqui para falar Do excelente curso Que eu fiz aí junto contigo E primeiramente quero agradecer O nosso pai eterno aí por ter nos concedido Esse maravilhoso curso Junto contigo Que é o curso de Supervisor Operacional Administrativo Estou muito feliz Por ter concluído ele Há poucos dias agora atrás Estou com o meu certificado em mãos Como vocês podem ver E falo aqui para os nossos colegas Da categoria Que estão querendo fazer este curso Eu aconselho É um curso muito bom Excelente Onde você explica Ediland O que você já viveu O que é ser um Supervisor Você explica detalhadamente Tudo aquilo que você já viveu Quero te agradecer mesmo de coração Estou muito feliz por ter Feito este curso contigo É isso aí O que eu tenho para falar A você É te agradecer mesmo E pedir aí Que o nosso pai eterno Possa te abençoar A cada dia mais Em sua vida No seu lar No seu trabalho Dentro de casa É isso aí campeão Te desejo Tudo de bom Sucesso Um forte abraço Para você